Oi galerinha, tudo bem? Então, gente, meu nome é Rafael e eu vou contar uma história com vocês que aconteceu comigo que até eu fiquei meio admirado, né? Eu tava com uns probleminhas aí, né? Daí pegaram e, de acordo com a minha família, falaram pra me procurar um psicólogo, né? Nada contra essa profissão, eu acho uma profissão maravilhosa. Aí eu fui no psicólogo e sem ir pra uma consulta. Pensa que roubo, né? Mas tudo bem. R$100 é uma consulta com a psicóloga. Aí sentei lá, né? Já tava meio injuriado, fica sentado parado. Comecei a conversar da minha vida com ela, daí ela me deu uns conselhos, me ajudando uma coisa. Eu só não gostei da ideia porque toda pergunta que eu fazia é o porquê, ela fazia o porquê do porquê da pergunta. Aí eu já tava ficando bravo porque ela tava perguntando o porquê que eu tava perguntando aquela pergunta. Aí eu já não entendi a situação, mas tá bem, né? Tudo bem. Aí ela pegou e falou pra mim bem assim, Rafa, uma profissão que eu acho que você daria muito certo em fazer era stand-up. Eu olhei pra cara dela, encarei ela com um olhar, mas com um olhar. Aí eu falei assim, você tá me xingando de bobo ou você tá fazendo que eu sou um palhaço? Qual que é a diferença? Ela falou, não, Rafael, é que você é muito alegre. Ah, claro. Beleza, tá aí tudo bem, né? Aí passou uma semana, passou duas, passou três, ela me mandou um ato falando bem assim pra mim, Rafa, assim, eu vou encaminhar você pra um psiquiatra porque eu não consigo atender os requisitos que tá acontecendo com você. Então eu preciso encaminhar você pra um psiquiatra. Aí eu mandei mensagem pra ela, ai doutora, desculpa. É, eu, eu, tipo assim, né, sabe? Na hora a gente só nem fala, né? Eu peguei e falei, ah tá, então tá bom, ok. É, pelo jeito nem o psicólogo deu conta, vai ter que passar pra um psiquiatra, né? Então, gente, foi uma coisa que agora, vou ver se vai dar certo nos vídeos comentando aí, ver o que que dá. Então, marque aí você que foi um psicólogo e ela te encaminhou pra um psiquiatra, beleza? Tchau, tchau, tchau.